M3, centro da cidade, A33. Diretamente de Basingstoke, caral clandestino channel, tamo junto a gambada, carregado de blocos, novela pra macho, mijo dia, clandestino inside, o pessoal falou, mas eu não falo mais clandestino inside, clandestino inside line, é nóis, clandestino inside line é das antigas né. Acho que tem que ir na rotatola lá em cima e quebrar aqui pra dentro, deve estar aqui né. Tem uma área industrialzinha aí ó, não é não Naveba? É aí dentro mesmo. Não tenho lembrança se eu vim aqui nesse lugar, é outra lojinha da Gilson. Hoje eu tô só aqui na beiradinha aqui né, nessa regiãozinha aqui de Reading. Já fiz uma ali, voltei lá na empresa, recarreguei, tô vindo fazer essa aqui e eu tenho quase 99% de certeza que vai me mandar lá de volta lá de novo pra pegar outra carga ou pra ir perto aqui ou pra lá, pra aquela lá de perto de casa lá né. Ah depois vou fazer um vídeo explicando pra vocês aquelas, aqueles eixos ali ó. O pessoal me perguntou, olha lá ó, esse caminhão do lado aí, memoriza aquele eixozinho ali e depois vou fazer outro falando só sobre isso né. Eu vou fazer outro vídeo aí também sobre abrir empresa de transporte aqui na Inglaterra né. Vou explicar pra vocês mais ou menos aí o que que é os passos aí pra você ter uma empresa de transporte aqui né, ou seja, ser autônomo né. Essa Boots eu acho que é uma farmácia, rede de farmácia, alguma coisa assim. Faço a olhar a carretinha da Boots. Quais os requisitos necessários pra abrir uma empresa de transporte, ou ter caminhão próprio né. Não sei se eu já vim nesse lugar aqui. Não me é estranho né, passar com a rodinha da carreta dentro da água ali ó. Só a beiradinha. Eu quando era moleque lá que a gente andava de bicicleta né, que era o meu meio de transporte. Se tinha uma posse igual aquela ali, nós pegava, vinha numa ladeira dessa aí, jogava a bicicleta lá dentro né. Páaaa! As vezes acontecia de ter um buraco. É aqui mesmo? Acho que eu nunca vim aqui não. As vezes acontecia de ter um buraco lá dentro né, ou daquelas, a gente chama de boca de lobo né, ou bueiro né. Sem a tampa, né? Porque às vezes a... Jogava, jorrava aquele lixo ali pra cima. Ou entupia, sei lá o que virava ali dentro ali. Que... Então tiozão, vai ficar aí? Vai sair? Como é que é? Entupia ali a rede de esgoto, não sei o que virava ali. Que as tampas do bueiro subiam, soltavam, né? Aí virava aquele lago ali na frente ali. E a gente, como a gente tinha bosta na cabeça, queria colocar a bicicleta lá dentro, né? E às vezes a gente pegava bem onde tava essa... Esse bueiro aberto ali, a bicicleta travava e o cara ia com os beiços lá no chão, né? Aí tinha que correr chamando a manha, porque quebrou os dentes, né? Aí depois tem que ficar aí usando dentadura aí, porque tá com os dentes quebrados, né? Oh, wait here. Tá escrito ali, ó. Se eu chegar aqui um pouquinho pra frente aqui... Ah, o cara já mandou ir pra frente ali, já. Opa! Opa! Beleza! Beleza! Se o portão desenha só esse daqui, acho que eu tenho que descer, fazer uma rézinha aqui pra sair. A não ser que eles tenham... Ou subir lá, descer de ré e sair, né? Um dos dois, né? Vamos lá desamarrar. Aí, ué! Acabamos! Tem outra parada atrás de mim, lá. Vou contar pra vocês aí o que... Vou pegar a bunda dele lá, ó. Lá naquele ângulozinho. Você vai pegar ali o da feira, né? E aí, ué! Ué, tá arrastando e o paralama, hein? Se a gente pegar a BMW, tá do lado de lá. Contra o sorriso, a educação, né? O carisma, né? Vamos falar assim. Cara, não tem arma, né? Não tem argumento, né? Tem esse rapaz aí que ele é gente boa pra caramba, né? Um deles ali, que descarregou, né? Só que ele mandou outro, né? Cara, o cara chegou puto da vida ali, né? Puto, né? Daí que eu vi a cara dele, né? Eu falei assim... O cara tá full pistola, né? Já comecei a não entender nada que o cara tava lá. Que isso começa a chocar ovo, né? Vocês sabem, né? Foco, 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 foco. Eu falei assim... Ixi! O que foi, meu brother? Era ele. O amor, né? Nessas horas aí, é a hora que a gente tem que manter A calma, né? E não rebater, né? Porque se você rebater, Porque muitos deles, é isso que eles procuram, né? Porque o cara tá puto com a vida dele, O cara tá puto lá com... Sei lá, né? Com a existência dele, ele... Muitas das vezes tem muitos que não controla, né? E quer descarregar em cima de outra pessoa, né? Muitas das vezes pessoas que não tem nada a ver com aquilo ali que eles estão passando, né? Que é o caso desse cara ali, né? O cara xingando e... Puto, né? Comigo, né? Porque eu tava lá, né? Com esse caminhão lá. E eu sorrindo, né? Pro cara, né? Fica tranquilo, moço. O que que foi, né? Qual que é o problema? Essa porra aí agora? Não sei o que. Você já viu que eu vou pôr esse negócio? Peraí, se tem maca de café aí dentro, cara? E maca de café pra quê? Não, peraí. Deixa isso aí, hein? Deixa aí. Vamos lá tomar um café nós dois? Vamos lá. Seu patrão acha ruim, né? Ah, esse é o quê? Se eu achar ruim, eu vou sair dessa desgraça aqui. Não sei o que lá. Puto, né? Não, vamos lá tomar um café. Né? Eu levei o cara lá, né? Comprei um café pra ele. Que é baratinho, né? Não sei se dá pra sair aqui nessa daqui. Fazer o giro e voltar. Acho que não, né? Ou talvez sim, não sei. Na verdade eu tava mandando mais pra frente, né? Talvez dava, né? Virava aqui e saia ali, ó. Mais pra frente um pouquinho. E eu tranquilo ali, né? Tipo, tentando acalmar o cara, né? Porque... Fica de boa, né? Fomos lá tomar um café e tudo mais, né? O que foi, moço? O que você tá nervoso desse tanto aí, né? Aí tipo, meio que começou a contar ali, né? Os problemas da casa dele. Que tava com problema em casa, não sei o quê. Não sei o que lá, que não sei isso e aquilo. Eu falei assim, ixi. Não, moço, fica... Fica de boa, né? Fica tranquilo. Onde que eu tenho que pegar aqui agora, gente? Ah, M3, ó. Tá aqui no chão aqui, ó. Na frente ali, só mais um pedacinho ali. Eu peguei M3. A rodovia M3 tá ali. E o cara tava com o problema dele em casa lá e tudo mais, né? E, obviamente, né? Tem pessoas que não sabem controlar e carrega, né? O problema de uma coisa e descarrega em outro lugar que não tem nada a ver com aquilo. Ou seja, né? Problema de trabalho, né? Muitas das vezes a pessoa carrega, né? E leva pra casa e desconta no primeiro que encontra dentro de casa. Nesse caso, mulher, né? Filho, né? O que tá na frente sente as consequências, né? Absorve, né? M3. E o cara ali, como eu tinha chegado ali naquele horário ali, era o que tava na frente dele. O cara tava puto ver esse caminhão todo cheio pra descarregar. Queria se carregar acima de mim, né? Aqui no final das contas lá, tudo, né? Me deu papel, tudo mais tranquilo, né? Obrigado, hein, cara? Obrigado pelo café. Não, moço. Fica tranquilo porque tudo tem uma solução, né? Isso aí é coisa momentânea, né? Não apavora, não. Não desconta em cima de outras pessoas, não, né? Então, tipo assim, você chegando, né? A ideia que eu quero passar. A ideia do clã-clã que eu quero passar, né? Agora eu tô inspirado pra passar ideias, né? Mas que me chamaram de doutrinador, agora eu quero doutrinar mesmo, né? Quero passar as ideias, né? Quero fazer uma lavagem no sério de vocês pra vocês serem uma pessoa boa. Você chegar com um sorriso, né? Com a tranquilo, né? Mostrar que você tá com calma. Mesma pessoa te atacando, né? Chegou uma hora que ela não vai pra frente. Ela não tem como, né? Como se diz, né? Ela não vai ter mais argumento. Ela pode te xingar ali, ela pode ficar puta ali com os negócios. Se você manteve a sua calma, manteve o seu sorriso, aquilo ali vai acabar, né? Vai acabar. Porque o seu sorriso, né? A sua tranquilidade, né? O carisma seu ali no momento ali vai quebrar aquela barreira dele ali. Ou como o famoso ditado, né? Só frutas boas levam pedrada, né? Porque a ruim o cara nem vai tocar, né? Mas se você ataca... A pessoa te atacando, se você for rebater, né? Obviamente, né? Tem que ter aquele jogo de cintura, aquele jogo de swing ali, né? Pra... Que obviamente não somos trouxas, né? Pessoa boa muitas vezes passa por trouxa, né? Passa por idiota, né? Tipo, ah, um que eu posso pisar em cima, né? Mas aí você tem que usar sabedoria, né? Mas quanto mais você rebater o ataque de alguém, mais vai ficar pior aquela situação. Porque no caso desse aqui, como acontece comigo em vários lugares, o cara vem xingando, o cara vem... O cara vem aquilo. Se eu fosse rebater do mesmo jeito, os caras vão atrasar a minha vida aqui, igual o... Ia ficar ali o dia todo, né? Porque o cara ia descarregar, porque eu já tive experiência com isso, né? O cara vai descarregar um pallet a cada meia hora, né? Ele vai lá, tira um, vai lá pra dentro, soma, volta e tira outro. Eu vou ficar agarrado o dia todo ali, né? Então assim, a gente perdeu... Três minutos tomando um café. De bosta, um café ruim pra caralho, mas... Três minutinhos tomando um café ali. O amigo dele já veio, já veio outro lá e já descarregou os dois juntos, gastou cinco minutinhos só e eles descarregaram o caminhão. Com um cara que tava puto da vida, né? E quando eu saí de lá, ele tava sorrindo. Tranquilo, né? Tipo, tranquilizou. E acontece direto. Principalmente quem tá nessa profissão aqui, eu tenho certeza, né? Que muitos de vocês que dirigem aí, né? Que chegam nos lugares, os caras já te tratam igual o lixo, né? Ah, vai pra lá! E já começa a te xingar como se o culpado do problema deles fosse você, né? Muitas vezes a gente pode agravar aquele problema da outra pessoa, né? Tipo, rebatendo, xingando, né? Discutindo, ah, aqui, isso, aquilo, eu quero essa bosta logo, não sei. Então não adianta nada. O cara descarregou de boa, feliz, tranquilo, né? Daqueles dois minutos de café, talvez ele até esqueceu lá, enterteu lá a cabeça dele, esqueceu o problema dele. Juntaram os dois, descarregaram, né? Já liguei pro meu patrão, né? Feliz da vida, né? Opa! Já estamos descarregados. Já é a segunda viagem do dia, né? Caramba, cara! Já tô vazio. Ele... O que você quer? Eu trabalho, cara. Manda trabalho. Tava aqui pra trabalhar, caralho. Cavalo tem que andar. Ele volta aqui pra base, aqui. Você faz uma carga pra amanhã e você vai pra sua casa. Opa! Hoje a gente dormiu fora aqui, né? Aí sim, hein? E já estamos indo pro rumo de casa, né? A gente só faz uma carga lá rapidão. Vamos chegar lá que horas? Uma hora, mais ou menos. Uma horinha pra carregar. Duas, duas e alguma coisinha. Estamos, três horas também em casa. Só o ouro. Pague o mal com o bem, né? Use o seu carisma. Que eu tenho certeza que todo mundo tem. Todo mundo tem. Esse aqui já é o papel que ele já assinou de hoje, né? Então, vamos colocar aqui dentro da pastinha aqui. Pronto. É nóis. Curtiu? Já sabe, né? Aquele beijo na bunda pra fortalecer a amizade. Era o like, era pra fortalecer a amizade. Já tô dando beijo na bunda pra fortalecer a amizade nossa, né? Até a próxima, galera. E fumo! Tchau! 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 Tchau!